Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Fala, meu velho! E aí, carioca! Não tem mais de dia, rapaz! Escrevendo o seu barulho, você não vê, velho? Muito tranquilo, silencioso... Esse porra é algo sério, tá bonito! E vamos beber agora? Então... Este momento é como o final destas duas semanas de convivencia... É que semana, hein? Ui! Este é um pouco como o acto final e o motivo de que nos reuniéramos era, por um lado, fazer o taller com André, e a partir deste momento que, de alguma maneira, finalizamos esta parte do projeto é a explosión, o primeiro cohetes que sai para arriba, tá certo? Também queremos fazer um presente, que é um poste que vai identificar o hermanamento e agora, dentro de um rato, vamos a ter um rato aqui para hablar com eles, perguntarles as últimas coisas, agradecerles que estiveram aqui e, não sei, abraçá-los, que estão aqui toda a hora... Ui! Aproveche! Ui! Para o centro do rato não vai estar, então... ... 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 Que bonito, que bonito, que bonito Ui, pode ser já Viva, no ver, chiquita fiesta Ui, olha